A campanha Para Mudar Reforma Política Já está acolhendo um milhão e meio de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Mais de 30 entidades sociais de todo o país participam da mobilização e propõem mudanças no sistema político brasileiro. A repórter Michele Gomes conversou com o advogado Luciano Santos do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral sobre a campanha. A plataforma tem cinco eixos, que são o sistema de participação direta, a democracia participativa, onde ele participa através dos conselhos, a participação representativa, que é o sistema que nós temos de eleger os nossos representantes, o outro eixo é o eixo da comunicação, onde entendemos que devemos democratizar a comunicação no Brasil e o quinto eixo é democratizar e a transparência no judiciário. Nós estamos propondo um sistema de financiamento público de campanha, não mais o financiamento privado, o sistema de votação, onde nós também apresentamos a lista fechada para que possa existir o financiamento público, o fim das coligações e acrescentamos no projeto de iniciativa popular também uma facilitação na questão dos projetos de iniciativa popular, a diminuição do número de assinaturas e uma tramitação com prioridade no Congresso para que esses projetos possam ser aprovados com mais facilidade. Nós temos um foco maior na participação direta, porque é através da participação direta onde o cidadão participa diretamente na administração pública. Então os referendos, o plebiscito, seria uma forma de democratizar muito mais as decisões. Você pode acessar reformapolitica.org.br Como nós conseguimos na lei da ficha limpa, com 1 milhão e 600 mil assinaturas, que nós conseguimos aprovar uma lei que afasta o candidato que tenha condenação ou tenha renunciado, poderemos conseguir essas assinaturas para fazer efetivamente levar esse debate ao Congresso e fazer uma reforma política.